Olá, meus amores, essa é a realidade de quem acabou de acordar e que vai começar o vídeo assim, para o canal. Bom dia, minha pretinha, dá oi aqui, Deus abençoe, eu olho. Então tá, tchau. Deixa eu terminar de abrir aqui. A Gabriela já levantou, como vocês viram, a gente se acordou ela. Na verdade, ela já estava acordada. Aqui a mesa do café da manhã, louça para guardar e lavar. E aí, Gabi, tá como? Hein, filhinha, você tá como? Com preguiçinha. Com preguiçinha, nesse tempo tão abençoado. E aí, Gabi. E aí, Gabi, tá como? Se inscreva no canal Então, casa já está limpa E agora eu Tava pensando que eu ia fazer de Almoço, eu tirei aqui um peito de frango Vou desfiar, vou tentar fazer alguma coisa Opa, caí no celular da mão Aí eu vou mostrar tudo pra vocês Agora é 11 e pouco Quando eu e a Gabi a gente tem uma preguicinha Né filha? De fazer alguma coisa pra comer Mas de todo jeito eu tenho que fazer Porque amanhã a gente leva marmita Tem que levar marmita Tem que cantar, tem que comer Então tem que colocar a mão na massa Então vamos lá Já coloquei aqui o peito de frango Com água, sal E caldo quinoa e agora eu vou cozinhar também Uma batata aqui Que eu vou cozinhar, mas ainda não sei o que eu faço Então pessoal, vou fazer aqui uma torta de frango Pra gente estar comendo E aí a receita tem aqui no canal Provavelmente eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês irem lá Conhecer também essa receita E ir lá assistir o vídeo Olha aqui pessoal Como eu fico aqui Toda vez que eu corto cebola É assim Já deixei cebola de molho Já congelei cebola Já lavei cebola Mas toda vez gente Que eu vou cortar cebola É uma tortura Se vocês souberem aí Alguma dica Ah e também já coloquei água na boca Fala que se colocar água na boca Não engune Ficar segurando Na hora de cortar cebola Também resolve Mas no meu caso Gente, não resolve Eu acho que eu tenho um tipo de alergia Alguma coisa assim Também gente Aproveitando Aqui ó Tô acompanhando uma live aqui Da Milena Quinto Se vocês não conhecem o cantinho dela Corre lá Vai conhecer Tem muito conteúdo Bom Né Tô aqui ó Tô fazendo a torta Gravando pra vocês E acompanhando aqui O canal da amiga Pronto pessoal Já coloquei aqui o óleo Vou dar uma fritadinha aqui na Cebola Vou colocar aqui o colorau Que a gente já falei E volta a repetir né Eu não gosto de frango branco Aqui também gente Eu coloquei requeijão E cheiro verde Cebolinha e quente Olha que fininho E aí E aí Música Vamos ver se ela vai essa luz agora Ela melou soja duas vezes Música Então pessoal, antes de terminar aqui Eu quero ler um texto pra vocês Que eu achei muito bonito E resolvi compartilhar com vocês Não se preocupe Para enfrentarmos Certas situações Que do nosso jeito Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se inscreva aqui no canal Para o canal poder crescer Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação Curte, gente Comente aí E compartilha Para o cantinho crescer mais e mais Beijos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí